Olá, muito boa noite a todos. É com prazer, então, que nós damos início a essa, mais uma live dos professores, hoje falando, então, dos sistemas de produção. Inicialmente, aqui, vou pedir aos colegas que deem o seu boa noite inicial e a gente inicia, então, com uma sequência de perguntas que foram pré-selecionadas. Professora Letícia. Pode abrir o seu microfone, por favor. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam escutando. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós estaremos aqui à disposição para responder algumas perguntas. Rômio, boa noite. Prazer aí em revê-lo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor André. Mais uma vez aqui, participando de uma live aqui com os professores e espero que a gente consiga sanar aí, pelo menos, a maior parte das dúvidas dos alunos, certo? Então, espero que o pessoal aproveite a live de hoje e boa noite a todos aí. Muito obrigado. Professora Fernanda. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Estamos aqui, estamos aqui novamente para tirar algumas dúvidas, né, debater algumas informações e, numa sexta-feira, a gente espera contribuir bastante aí para para dúvidas de vocês para a formação do nosso curso, tá? Boa noite e vamos lá. É isso aí, professora. Sextou, né? Sextou aqui no Novos Caminhos. Professor Júlio Zemur, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, meus colegas professores. Boa noite aos alunos. E, bora, mais uma live. Vamos lá. É isso aí, Bruno. Boa noite. Seja bem-vindo aí, como todos os outros professores. Boa noite, André. Boa noite, professores. Boa noite a todos os alunos. Vamos para mais uma sessão de discussão ao vivo. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bom, a gente, nós selecionamos, pessoal, umas dez perguntas, dentre algumas que já foram, tem algumas que já foram, inclusive, respondidas nas próprias turmas, mas a gente precisa ser objetivo, né? Hoje é uma sexta-feira, em alguns lugares do país é feriado, então a gente vai tratar aqui de alguns assuntos para fazer um bom bate-papo aí, bem produtivo, sem tomar muito tempo de vocês hoje também, né? Bom, eu vou iniciar com uma pergunta aqui, e essa pergunta é grande, eu vou, estou tentando colocar ela dentro do... Ela é bem maior do que as 200 palavras que o YouTube nos permite, né? Mas eu vou colocar ela aqui no chat e ela vai ficar dividida, e aí eu vou clicar nessa pergunta depois e vou tentar trazer aqui para os colegas poderem responder. Bom, vamos lá. Essa primeira pergunta, então, ela foi feita por um aluno da turma 3, que é o Keith Howard, e ela é direcionada, então, aos professores Rômeo e Júlio, que vão debater o assunto aqui, né? Eu vou começar, então, com a primeira parte dela, clico aqui no restante da pergunta para não ficar essa coisa quebrada, feia, né? Tenho uma dúvida com relação ao desempenho da tilápia no sistema Bioflocos. É que relatos de alguns amigos produtores em grupos voltados à psicultura falaram que a tilápia no Bioflocos se desenvolve muito bem num ciclo de seis meses até 500 gramas. Depois disso, dá trabalho para chegar de 700 a 800, e às vezes nem compensa pelo tempo do ciclo. Professores Rômeo e Júlio, não sei quem de vocês quer começar, fiquem à vontade. Bem, eu posso começar, então, com essa aí, pode ser? Tá certo. Então, boa noite a todos mais uma vez, né? Boa noite ao Keith, que mandou a pergunta, ele é da turma 3, né? Que a minha turma é um dos alunos mais participativos que tem aí. Os que mais mandam a pergunta aí. Então, assim, é muito complicado, certo? A gente responder esse tipo de pergunta, porque ela é muito específica, é um tipo de sistema, e é um tipo de situação que a gente não está no campo para saber o que é que pode estar acontecendo. Então, assim, a gente pode responder de uma maneira geral, certo? Dar o do norte do que é que possa, provavelmente, estar acontecendo, né? Alguns pontos que você pode observar, para saber se o seu sistema está com esse tipo de problema e tentar sanar, certo? Então, assim, em relação a essa questão do crescimento, né? No sistema de Biofox, então, ele falou que até 500 gramas do peixe cresce muito bem. E aí, para chegar até umas 800 gramas, né? O peixe já tem uma dificuldade de crescimento. Eu, assim, acredito, né? Que, pelo relato, assim, não seja um problema relacionado ao sistema Biofox em si. Provavelmente, uma das coisas que podem ser, né? Por exemplo, de repente, se o produtor está utilizando uma densidade de estocagem muito alta, que, por exemplo, até 500 gramas de peso médio dessa tilápia, o seu sistema ainda não tem chegado, por exemplo, no limite da capacidade de suporte. Então, a partir de 500 gramas, né? Aliás, acima disso, quer dizer, você tem uma biomassa que vai ser maior, né? E aí, você já começa a chegar já no limite de capacidade de suporte do seu sistema. Se a questão for essa, né? É algo que se pode resolver também de uma maneira simples. Por exemplo, dependendo do mercado, né? Que você tem aí no mercado local, por exemplo, peixes de 500 gramas, eles podem, eles têm aí um nicho de mercado, né? Podem ter uma comercialização. Então, o que é que você pode fazer? Por exemplo, uma espécie parcial, né? Então, você tem lá que os peixes chegam em 500 gramas, atingiu lá o limite da capacidade de suporte. Acima disso, você vai ter problema no crescimento. Então, você pode fazer, por exemplo, ali, a retirada, né? De 30%, 40%, 50% da biomassa, para aí você dar uma folga, né? Para o seu sistema, e aí, a partir daí, o peixe vai conseguir crescer mais fácil, porque você desabençou, você já está mais abaixo da capacidade de suporte do seu sistema. Então, é mais ou menos isso aí. Acho que é um dos caminhos que a gente pode seguir para tentar responder essa questão, né? Então, o professor Júlio agora vai dar uma complementada na resposta, se eu tiver esquecido de alguma coisa aí. Não, eu concordo. Eu acho que eu apostaria também, principalmente, na densidade. Claro que tem outras questões que talvez possam estar afetando até mesmo um efeito secundário aí, a partir da densidade, né? Muitas vezes chega nessa fase, se tu não faz um controle bom do teu nível de bioflocos, começa a ter, muitas vezes, sedimentação do floco no fundo do tanque, você começa a ter acúmulo de matéria orgânica no fundo, aí você tem compostos nitrogenados em excesso na água, isso inibe, muitas vezes, o peixe de se alimentar corretamente, enfim, né? Mas, é como o Romeu disse, é difícil a gente opinar, porque justamente é um caso que a gente tem que estar dentro da propriedade, vendo o possível, a possível causa desse problema. Professor André, posso só fazer um complemento aqui nessa resposta? Prazer. Vocês estão me ouvindo? Na verdade, essa pergunta, ela foi muito bem feita, e ela poderia ser extrapolada também para os outros sistemas de produção, né? Essa mesma, vamos dizer assim, a parada de crescimento, a diminuição do crescimento, pode acontecer no sistema de reiços, no sistema de viveiro escavado, justamente pela quantidade de nutriente que está entrando no sistema nitrogênio, como o professor Júlio falou, ou ainda, quando os peixes atingirem 500 gramas, como o professor Romeu comentou, a densidade que eles estão sendo produzidas, que eles estão sendo produzidos, vai influenciar muito no crescimento, né? A gente tem uma média aí, vamos dizer assim, que o ideal seria que o peixe crescesse 3 gramas, né? Engordasse 3 gramas por dia, pelo menos, e a gente pode ter um crescimento aí nessa fase final de 1 grama por dia. Por quê? Pode ter esses compostos nitrogenados sendo, estando relacionados, né? Ou ainda a densidade de estocagem. Então, essa pergunta sobre o sistema de bioflocos, ela caberia em todos os sistemas de produção, na verdade. E uma outra coisinha que eu queria chamar a atenção, um dos professores falou muito bem sobre a produção de peixes em fases, né? Até depois a gente pode fazer um comentário no final, eu não vou tomar muito tempo, não. Mas a produção do peixe em fases, ela é de extrema importância, porque você dá a condição para o peixe, para ele crescer e expressar o seu potencial de produção, né? Então, a gente dividir em fase 1, fase 2, fase 3, ou ainda algumas produções que faz fase 1 e fase 2. Só para complementar um pouquinho. Muito bom. Em qualquer pergunta, se algum colega quiser fazer uma complementação, levanta a mãozinha aí que eu vou estar vendo e a gente vai abrindo aí os microfones. Pois não, Bruno? Vai lá. Só mais uma pitada de sal aí nas respostas. Eu acompanhei vários projetos de tilapia e biofoco, isso em 2012, 2011, um pouco para frente, a gente percebeu muito na fase inicial, mas isso pode ser aplicado na fase final também. A densidade do floco influenciou demais no desempenho dos animais. Quando a gente via que o sistema começava a ficar muito denso o floco, e por isso criaram todos os clarificadores de floco, né? A tilapia tinha problemas seríssimos de respiração, pura e simples. O floco atrapalhava essa troca gasosa, então isso impactou demais no ganho de peso. Então, pode ser um outro fator também que a pessoa que fez a pergunta tem que observar no campo, para ver se a densidade do floco está sendo um dos fatores limitantes. Perfeito. Muito boas as intervenções. Vamos partir, então, para uma segunda pergunta. Essa já é direcionada para o professor Rômeo. Bom, aí está a pergunta. Ela foi feita também por um aluno da Turma 3, o Paulo Roberto Minari. E ele pergunta, somente para confirmar, o aerador de paz é muito mais eficiente do que o de chafariz? Ok, então, né? Paulo Roberto Minari, também participou muito da Turma 3. É o seguinte, eu já até lia vários trabalhos, né? Que, inclusive, falavam do contrário, né? Fazer aquele cálculo, né? Da capacidade de incorporação de oxigênio em miligramas por litro por hora, e que, em algumas situações, o de chafariz, ele se saia até melhor do que o de paz. Na prática, o que eu tenho visto, certo? Basicamente, é o seguinte, cada um dos aeradores, eles se aplicam em situações diferentes, certo? Por exemplo, é muito comum a gente ver os aeradores de chafariz sendo utilizados em pisciculturas, certo? Por quê? Porque são viveiros menores, e, nessas condições, eles conseguem ter o aproveitamento melhor, né? Para misturar sermadas de água, principalmente com águas mais rasas, certo? Já os aeradores de paz, a gente vê, assim, pelo menos eu vejo, mais comuns, eles sendo utilizados em viveiros de áreas maiores, certo? Principalmente, a gente vê muito em viveiros de camarão, por exemplo, que são viveiros grandes. E aí, nessa situação, o de palheta, né? O de paz, né? Que o pessoal chama, ele tem uma capacidade de fazer a, digamos assim, a circulação das massas de água, né? E viveiros que têm um área maior. Eles também são bastante eficientes, por exemplo, em viveiros que são mais profundos, né? Que têm uma tendência a ter uma estratificação térmica, né? Então, você tem uma diferença em temperatura da água da superfície com a água do fundo. E por conta dessa estratificação térmica, você pode também ter ali a questão da estratificação do oxigênio, o de paz também, ele consegue fazer essa mistura, né? De uma forma bem, assim, eficiente. Então, assim, eu vejo dessa forma. Então, cada um, não é quer dizer que não é melhor do que o outro, mas cada um se aplica melhor em relação à situação, né? Então, se você está trabalhando, de repente, em viveiros pequenos, que o de paz, por exemplo, não vai conseguir fazer uma circulação de água muito, muito eficiente, você tem uma limitação de espaço, viveiros já errados. Então, você pode utilizar o de cachoeira, né? Nessa situação, tranquilamente. Até porque, geralmente, os de cachoeira, ou de chafariz, né? Eles são aeradores de potência menor. Eles são de um e meio CV, dois CV, os de paz já são, já vão aí para três CVs. Então, até o consumo deles é um pouco menor. Então, a questão é, você tem que avaliar muito bem a situação, onde é que você vai aplicar um ou o outro, tá certo? Pode complementar, Fernanda, por favor. Eu tenho uma situação que eu achei interessante, numa visita técnica que eu fiz, na região do Paraná, naquela região de Toledo, que é uma região que é uma referência nacional em termos de produção, principalmente com sistemas de aeração, com aeradores. E algo que me chamou muita atenção é que praticamente todos os tanques com aeradores, e eu achei algumas, muitas pisciculturas, trabalhando com os dois modelos, inclusive, né? Ele trabalhava, quando tinha um tanque um pouco maior, ele colocava o de pá e o chafariz, como uma forma de um estar complementando a atuação do outro. Então, é muito complicado, realmente, você chegar e falar um é melhor que o outro. Você tem que ver a condição que você tem, as características do seu tanque, e com base nisso, você fazer esse ajuste, de acordo com o próprio Rommel falou aí, falou muito bem, né? A questão da potência, a questão de consumo, né? De energia. Não adianta você colocar um big aerador que vai arrebentar seu talude e vai consumir bastante, né? Então, você tem que fazer esse ajuste em cima da sua realidade. Muito bem colocado. Vou até fazer uma complementar, digamos assim, a pergunta para vocês também responderem isso. Em relação à profundidade de tanque, também é importante, né? Existem alguns tanques que são de profundidade menor, onde muitas vezes se cria alevino, e aí, como você já até falou em relação ao talude, Fernanda, a gente pode ter muito problema de revolvimento de matéria que está ali decantada, ou até mesmo ficar suspendendo essa terra ou material de fundo, isso piorar a turbidez da água, poder provocar, de repente, um entupimento aí de branco, alguma dificuldade de respiração, né? Exatamente, assim. Tem, quando a gente vai posicionar, normalmente coloca nessa parte mais profunda, principalmente quando são viveiros rasos, né? Porque vai revirando esse fundo, você não sabe como que está essa matéria orgânica no fundo. Às vezes pode ser um tanque que tem um acúmulo de matéria orgânica grande, você coloca o aerador, e aí vira um problema para você, porque aquilo que está ali escondidinho, ele vem à flor d'água, e aí o negócio pega, viu? Vai dar problema, né? Porque o peixe está acostumado numa condição de qualidade de água, que você vai piorar a qualidade de água de maneira muito abrupta, né? Então, é o momento que você pode ter algumas situações problemáticas dentro do tanque. Posso só complementar a professora Fernando como um ponto bem interessante que até me passou, assim, despercebido, que é justamente essa questão. Você pode até utilizar os dois, né? Assim, por exemplo, nas partes mais rasas, né? Utilizar o de cachoeira, nas partes mais profundas, o de par. Ele é bem, assim, interessante, eu já vi muitos casos, né? Que o pessoal faz da seguinte forma, por exemplo, você coloca os aeróbicos de par nas partes mais profundas, geralmente você tenta direcionar que o fluxo, o fluxo da água, né? Que ele joga, seja direcionado, por exemplo, para o ponto de drenagem. A gente vê claramente, por exemplo, quando você dispersa um viveiro, né? Que fica aquele acúmulo de material gântico no sol do viveiro, a área que fica próxima ao aeróbico de par, geralmente você vê que o sol está mais limpo, ou seja, é como se ele tivesse jogado aquela matéria orgânica, né? Ele consegue dar, assim, direcionamento para o ponto de drenagem. Então, nesses casos, né? A gente conhece muito bem como é que está dando trabalho, dá para você tentar aproveitar e dar a melhor forma, né? Muito bem. Então, aproveitando já o embalo, a próxima pergunta também para o Rômio. Depois eu vou fazer uma mistura para não ficar você direto, que ainda tem uma quarta pergunta, né? E aí nós temos essa pergunta, não tem identificação, mas foi da aula de construção de viveiros escavados da turma 13. E aí a pessoa pergunta, por que a redução de 100 para 50? Para a construção do monge, preciso fazer uma fundação muito profunda ou pode ser só larga, tipo sapata? Seria monge externo? Certo, certo, certo. Assim, só para o pessoal conseguir compreender melhor o contexto dessa primeira parte, ele fala assim, por que é que tem essa redução de 100 para 50? Isso, se eu não me engano, era lá na aula do professor João Paulo, em que ele estava falando dos sistemas de drenagem de água. E aí ele mostrou lá um exemplo onde você fazia uma drenagem utilizando o cano de PVC. E aí ele realmente, na base, era um cano de 100, onde ele fazia uma redução para um cano de 50. Essa redução, eles utilizam basicamente para quando vai fazer a despesca do viveiro. Por quê? Porque durante o procedimento da despesca, o viveiro, ele tem que ir secando lentamente. Então, assim, se eu deixar a saída de 100 milímetros, por exemplo, esse viveiro vai secar muito rápido, né? Então, você corre o risco de ficar peixe lá no seco, né? Ter esse tipo de problema. Então, quando eles vão fazer o procedimento de despesca, então, você só abre o cano do cano de 50, a água vai ficar drenando, né? Pela parte do cano de 50 milímetros. Quando você já tiver tirado a maior parte dos peixes, né? Que desejar e secar o cano completamente, essa conexão, que é essa redução, ela é somente encaixada. Então, você pode retirar essa conexão e aí você tem a drenagem sendo feita todo pelo cano de 50. Aí o viveiro drena assim completamente. Então, ela é utilizada basicamente só para você controlar a velocidade e saída da água, certo? Em relação ao sistema de comporta, né? De monge, ela é um sistema bem simples. Assim, geralmente você utiliza o quê? Você utiliza colunas, né? De completo. Colunas simples, né? De treliça, e elas revestidas lá com concreto armado. No piso da comporta, geralmente se usa tela de construção civil. Então, tela de construção, também revestida por concreto armado. Hoje a gente vê muito, assim, alguns modelos, né? Que eu vejo que são bem práticos de comporta. O pessoal já está fazendo muita comporta bem moldada, por exemplo. Então, você não tem dificuldade sim nenhuma. É só você pegar uma máquina, abre lá o seu viveiro no ponto onde você quer fazer a instalação da comporta. Então, comprou a comporta, o pessoal vem lá no caminhão 1 que tira de cima do caminhão, bota no canto, a máquina vem e cobre por cima e você não tem mais... É um sistema muito, muito prático, certo? Mas, assim, em relação ao piso, né? Ele é basicamente com tela de construção civil, né? E, assim, revertido por completo, certo? E aí, ele tem que ficar logicamente no nível mais baixo de viver para que ele se consiga ser denado completamente, certo? Perfeito. Vamos, então, partir para uma pergunta agora para o professor Júlio. A gente dá uma diversificada aqui. Bom, essa pergunta, então, ela vem da Turma 9, do Daniel Pereira de Jesus, e ele pergunta ao professor Júlio, qual o consumo de oxigênio dissolvido por ML de sólidos medidos no cone? Ou há outra maneira de dimensionar isso? Bacana, muito interessante a pergunta, né? Eu acho que todo o produtor, ele sempre busca formas de poder mensurar algumas variáveis de forma prática, né? Porém, com o cone não é possível fazer isso, né? Por quê? Na verdade, a gente tem outras questões, outras variáveis que estão atuando ali dentro do ambiente de cultivo, né? A própria temperatura, por exemplo, ela afeta a solubilidade do oxigênio, afeta o metabolismo dos animais cultivados, então, fazer essa medição apenas pelo nível de floco é muito complicado. Isso não te dá garantias nenhuma de valores de oxigênio, né? Por exemplo, se você faz uma aplicação de um probiótico na água, está adicionando bactérias, essas bactérias vão se reproduzir e vão consumir bastante oxigênio, independente do nível de floco, né? A mesma coisa a aplicação de um carbono orgânico para a produção de bactéria heterotrófica dentro do sistema, né? Então, é muito complicado. Eu acho que dificilmente vai escapar de ter que fazer um monitoramento com o oxímetro, né? Na verdade, além de fazer esse monitoramento, o que vai te garantir níveis bons de oxigênio, claro, além de um sistema bem dimensionado, no quesito aeração, é você, se possível, fazer um controle, então, da temperatura, como é o caso das estufas, que você pode controlar a temperatura, né? Quando você tem um sistema que você produz dentro de estufas, o caso daí do uso do probiótico, por exemplo, para mineralização da matéria orgânica de fundo e evitar consumo excessivo de oxigênio desnecessário, né? E a questão também que a gente já veio falando na outra pergunta lá, a questão que envolveu o travamento ali nas 500 gramas, que é a questão do controle dos sólidos, né? A questão do controle do floco. Na verdade, o controle dos bioflocos, ele tem que ser feito e ser monitorado no sentido de que o nível que você está usando dentro do tanque, ele cumpra com a função de manter a questão dos nitrogenados controlados, né? Porque o alimento adicional vai estar ali, né? Quando a gente tem 5 ml de biofloco de cone dentro do sistema, isso representa uma quantidade de alimento potencial em torno de 700 kg de alimento por hectare. Então, a questão do biofloco como alimento não é problema, o controle do floco tem que ser trabalhar com o nível mínimo de floco suficiente para fazer o controle dos nitrogenados. E usar essa ferramenta do Ponyhoff, por exemplo, para monitorar a questão do oxigênio realmente não é viável, na minha visão não é viável. Muito bem. Tem uma pergunta que é dupla, eu dividi-la aqui para poder caber no chat e não ficar feio e quebrado. A gente pode começar por ela e logo em seguida a gente depois complementa a pergunta. Essa pergunta veio do Carlos Roberto Chaves Borba e é interessante porque ela dá para a gente uma margem para a gente poder discutir algumas coisas interessantes. Talvez quem esteja assistindo o curso fazendo o curso se pergunte quando terminar o curso eu estarei capacitado a quê? Essa pergunta foi direcionada às pessoas Letícia e Bruno mas acho que é interessante que a gente faça esses comentários em relação a ela. Fiquem à vontade por favor. Essa pergunta foi interessante porque o conteúdo gerado nesse curso professor André é um conteúdo gigantesco é um curso de agricultura comercial vamos dizer assim no final do curso veja bem vocês terão um certificado reconhecido pelo MEC que vocês poderão adicionar no currículo de vocês. eu acredito que cada um dos alunos eles podem ainda se especializar ou se dedicar a uma área vamos dizer assim a piscicultura ela tem tantas áreas né nós temos nós vemos aqui que hoje nós estamos falando só sobre sistemas de produção é claro que ao final do curso a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa né porque eu acredito que a junção de todas essas informações é que faz um profissional então não adianta você saber apenas um ramo ali da piscicultura né você tem que saber um pouquinho de tudo é claro que você pode se especializar em uma determinada área eu não sei se o professor Bruno tem alguma coisa para complementar mas ao final do curso esse curso ele é reconhecido pelo MEC e vocês poderão conseguir uma oportunidade de emprego em diferentes áreas bom a pergunta ela assim eu estarei capacitado aqui ser capacitado tem duas respostas capacitado legalmente e capacitado culturalmente culturalmente vocês estão capacitados com um curso com um nível que poucas vezes eu acho que eu nunca vi igual tá então a quantidade de informação de profissionais de dados mastigados entregados para os alunos é uma coisa excepcional e todo mundo concorda com isso legalmente capacitado é talvez os profissionais ligados a área de agronomia como um todo vão ter um plus no currículo em função desse reconhecimento do currículo por esse curso né pessoas que não são formadas na área da agronomia como um todo veterinária biologia esoterminia engenharia de pesca e todos os outros que eu esqueci aqui falar não são formadas nessa área eles podem é é podem usar do conhecimento para começar o empreendimento ou realmente fazer parte de algum outro empreendimento como um um técnico de suporte vamos dizer assim ou até mesmo conseguir um emprego com uma comprovação do currículo então tem duas formas de explicar capacitado legalmente em função das formações profissionais e culturalmente culturalmente indiscutível legalmente depende da formação da de cada aluno que está aqui no curso seja é alguém da área se ele se ele não era da área por exemplo eu tenho vários alunos que se apresentam como ex-militar e que querem começar uma atividade nova então ele vai estar capacitado para montar o seu negócio com certeza agora ele concorrer a um concurso público destinado a pessoas da área da agronomia como um todo não porque esse curso ele é curricular ele não é de formação profissional do sentido de ah eu tenho um diploma de veterinário ou eu tenho um diploma de biólogo esse curso ele é curricular tá então eu acho que essa essa dúvida tem que ficar clara na resposta o Bruno eu acho que você colocou desculpa só para comentar eu sou zootecnista né eu tive 51 horas do curso de psicultura na minha carga de zootecnia o restante do da da minha vida acadêmica eu trabalhei no setor de psicultura né tá escutando tá escutando tá escutando é então o que eu tô querendo dizer então eu fiz o mestrado e o doutorado na área de psicultura é esse curso ele tem muito mais do que um uma pessoa que está hoje na graduação então se vocês se dedicarem estudarem eu acredito que as oportunidades virão complementando um pouquinho a ideia dos colegas né muito bem colocado aí por eles quando a gente fala de cursos formais né de graduação existem dois itens que no ensino a gente fala muito que são as competências e habilidades então assim os profissionais que entram em cursos de graduação formais ou até em cursos de segundo grau como técnico agrícola por exemplo eles possuem legalmente como o Bruno de alguma forma explicou essas competências e habilidades que fazem com que eles possam por exemplo estar vinculados a um conselho profissional e aí exercer profissionalmente atividade isso é uma coisa né mas como o Bruno também bem colocou e a Letícia em termos de conhecimento culturalmente falando é impagável né a gente tem assim uma carga horária muito grande com pessoas diferentes de diferentes lugares do Brasil com experiências diferentes isso tudo está reunido dentro de um curso eu assim como o Bruno nunca vi isso dentro de um curso voltado para para aquicultura não vou nem me limitar à psicultura mas é um curso muito mais completo vocês estão vendo agora nesse final de sistemas de produção o professor Paulo ainda colocou alguns conceitos de psicultura ornamental que também é uma das áreas da psicultura então vejam que esse universo que a gente está apresentando para muitos e para muitos é novidade esse é uma oportunidade única de estudar e se aprimorar aqueles que ainda não fizeram a sua graduação e que pensam em fazer estudar alguma universidade um estudo federal já vão por exemplo entrar numa instituição dessas com uma bagagem muito grande né sabendo muita coisa talvez até podendo direcionar dentro dessas instituições aquilo que mais lhe agradar né podendo estudar uma área específico olha eu gostei muito de reprodução então eu vou me especializar vou trabalhar com reprodução gostei de sanidade gostei da área de construção né e instalações desenvolvimento de equipamentos de máquinas então na verdade o curso é para despertar em muitos essa possibilidade de estudar mais de estar se aprofundando nos conhecimentos e para aqueles que já produzem que são produtores ou já são técnicos para aprimorar suas habilidades e colocar isso em prática então existem N possibilidades e essa pergunta eu acho que foi boa porque deu essa oportunidade da gente poder explicar um pouquinho isso né bom alguém quer falar mais alguma coisa André só uma complementação que é uma coisa que ficou muito nos nossos bastidores né mas eu acho que seria interessante a gente expor que em muitos momentos quando a gente foi fechando né a programação que foi sendo construída em muitos momentos a gente falava assim o tanto que que era empolgante essa programação que acho que nenhum de nós tivemos a oportunidade de ter um curso dessa magnitude com essa diversidade de informações como o André falou todos falaram com o número de profissionais de diferentes regiões do Brasil trazendo suas experiências então é realmente uma oportunidade única e aproveitem que isso nunca aconteceu antes e quem dera se nós tivéssemos tido essa oportunidade na nossa época né então aproveite que é bem bacana além de sermos de áreas profissionais muito muito diferentes né nós temos zootecnistas agrônomos veterinários engenheiros de pesca engenheiros de aquacultura biólogos vejam que diversidade de profissionais com leituras diferentes de uma mesma atividade né trazendo esses conteúdos maravilhosos para cá bom o Carlos Roberto esse que faz a pergunta ele complementou tem uma segunda parte a pergunta dele que eu vou projetar agora aí e aí fica para os professores Letícia e Bruno mas obviamente aberto aos demais após a resposta deles então ele pergunta carpa, tambaqui, pacu, tambacu, pintado, caixara, pirarucu podem ser produzidos nos sistemas de recirculação no RAIS professora, pode começar se você quiser tenha preferência meu microfone está aberto né isso eu tenho experiência com tilápia e pintado e pintado está dando um eco aqui está dando um eco aqui estou escutando estou escutando bem tá as outras espécies eu acredito que as espécies que podem ser adensadas numa uma densidade que podem ser produzidas numa densidade alta elas podem ir bem nesse sistema eu quais são as outras espécies que que eles comentaram pacu pacu eu vi um trabalho de produção em tanques rede e os resultados não tinham sido os mais desejáveis vamos dizer assim a resposta do crescimento do pacu agora eu não tenho experiência em RAIS se um dos professores já trabalharam com o pacu em RAIS agora tilápia ou pintado ou outro peixe de interesse comercial sim poderia ser produzido em RAIS é pois então alguns peixes mas isso sim isso são informações que podem ser questionadas hoje porque eles continuam insistindo em sistemas intensivos com os nossos redondos né dizem que que a solução pode vir mas eu desconheço carpa bagres né o pliarucu com certeza podem ser produzidos em RAIS com lucratividade tá então eu não vou citar pintado ou cachara porque eu já vi resultados muito superiores com outros bagres como o próprio catfish que a professora Letícia trabalha com o próprio Jundiá que não não decolou ainda no nosso no nosso cenário brasileiro né o pliarucu com certeza funciona em RAIS é tambaquipacu e tambacu é até onde eu conheço né é existe algum algum ponto de estresse em excesso de peixes no mesmo espaço quando chega nesse ponto eles eles têm uma uma redução no crescimento até onde eu conheço tá é mas já vi sistemas dando certo com a produção do como é que eles chamam no norte eles dão um nome pro pacu pequenininho ou tambaca pequenininho como é curumim 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 tá já vi alguma coisa com isso dando certo saindo do sistema pequenininho e aí um adensamento agora não vou lembrar aonde chegou mas um adensamento considerável se comparando com os sistemas que foram testados de estocagem como tanque rede etc mas carpa pirarucu vários bagres atilapa indiscutível né com certeza dão certo no raço lembrando que dá certo no meu conceito e dá retorno financeiro tá Bruno eu queria até fazer uma consideração aí você falou um ponto muito importante porque eu já vi experimentos sendo conduzidos em raça e conduzir funcionar ok agora você percebe que o desenvolvimento não é a mesma coisa eu já tentei fazer em sistema de raceway o redondo e olha eu não sei se é pela questão aqui de Goiás tem uma certa oscilação térmica até tanques de alvenaria eu tive uma dificuldade em relação a isso aí dias que tá muito quente esfria muito rápido aí daqui a pouco você percebe a presença de ictio aí o negócio não funciona da mesma forma como você vê em um viveiro escavado tanque e rede da mesma forma aqui no setor de piscicultura a gente coloca tal você percebe ah cresceu mas quando você compara com o viveiro o viveiro parece que o negócio foi melhor você percebe que foi melhor só para comentar insistir porque qualquer peixe pode ser feito em qualquer sistema ele vai engordar a questão é vai ser econômico então então não justifica igual ainda se discute muita questão de tilapia no bioflopo né ela vai desenvolver mas o sistema de bioflopo é um sistema que não é barato né ele ele parece uma coisa mágica simples mas quem trabalha com bioflopo sabe que o buraco é muito mais embaixo então a questão toda é dá certo produzir em raço com retorno econômico esse é o ponto né com retorno econômico os que eu sei que dá certo carpa criando o cu e alguns bagres a colocação aqui no no chat da Denise Lipman e ela diz aí professor André acho que só os vídeos das aulas pudessem ser baixados para guardar com o objetivo de assistir depois no final do curso Denise eu também tenho vontade de fazer isso a questão toda é nós estamos vivendo esse novo momento aí de lives né de muita exposição de aulas gravadas mas existe toda uma questão de direitos autorais direito de imagem isso ainda é muito novo para a gente no país e obviamente que quando o curso foi concebido ele não teve esse objetivo de que as aulas pudessem ser baixadas então não é que a gente não queira fazer isso né é porque isso envolve uma série de outros direitos né como eu falei aí de imagem etc que não estão previstos inicialmente no curso porém a plataforma mantém esses vídeos eles estão gravados então futuramente quem sabe é talvez né com algum outro projeto a continuação desse projeto isso não possa ser disponibilizado né então fica essa esse pensamento aí para vocês refletirem um pouquinho que a coisa não é tão fácil assim principalmente em relação a questão de direito de imagem tá eu vou então fazer a última pergunta para o professor Rômeo né mas ele vai continuar conosco aqui claro eu dei até uma dei apenas uma variada para a gente chamar os outros colegas aqui e essa pergunta foi feita por um aluno da turma 9 que é o Eric Pereira Monteiro e ele fala as fezes dos camarões não causam problemas na qualidade da água? Certo boa noite né Eric a resposta é que não porque assim na verdade o poliputivo né porque eu acho que essa pergunta ela é em relação ao poliputivo né a gente não está falando aí assim o contexto da pergunta não está falando aí de monocultivo e camarão mas sim no poliputivo e no poliputivo né da tilápia com o camarão então a gente entende que o camarão ele não é a espécie principal né então você não vai direcionar o manejo o objetivo né não vai ser para o camarão então ele vai ser uma espécie secundária a espécie principal vai ser o peixe né então o peixe sim que é onde você vai direcionar por exemplo a ração né essa alimentação vai ser direcionada para o peixe o camarão não o camarão ele já vai fazer um papel ali secundário de ficar no fundo dos viveiros justamente se aproveitando né das sobras de ração e das fezes dos peixes e outros detritos que possam vir se acumular no fundo então assim como a biomassa do camarão comparando com a biomassa do peixe ela vai ser bem menor então ela não vai chegar as fezes que os camarões possam se produzir não vão chegar a impactar negativamente na questão da qualidade assim da água não na verdade a presença do camarão ali ele vai ele vai assim pelo contrário ele vai contribuir na verdade para melhorar né os parâmetros aí de qualidade de água né já que ele faz esse aproveitamento ou seja ele transforma esses restos esses restos de ração esses detritos que são produzidos no viveiro ele transforma isso em biomassa né que aí ele usa isso para fazer crescimento então na verdade ele está contribuindo positivamente né para melhorar os índices de qualidade da água então como as densidades também são baixas né então a gente tem visto aí por exemplo para o rosa em verde né então o pessoal utiliza em 5, 6 não muito raramente mais do que isso né assim a densidade de camadas por metro então não vai ter muito problema com a questão das férias não tá bom perfeito dando sequência então tem uma pergunta para o professor Bruno eu vou dividir ela em duas para poder caber aqui no chat fica melhor da gente ler né e aparecer aí não ficar quebrado a pergunta é do Carlos Roberto Chaves Borba ele é da turma 9 e ele pergunta neste sistema as bombas também precisam movimentar 10% do volume da água em uma hora aí ele continua deixa eu ver se eu precisar de uma bomba de 30 cavalos mas na minha região não existir posso colocar 3 bombas de 10 cavalos cada vou voltar para a pergunta inicial e depois eu coloco essa caso você não lembre DECL ou os sistemas que eu passei a aula né a recirculação de água ela é no DECL né ela é como eu mostrei na aula ela precisa existir uma renovação diária da água ou seja a troca do sistema é de pelo menos 5 trocas totais durante todo o dia então quando você pega o volume do tanque multiplica por 5 e divide por 24 horas no dia você tem a renovação do tanque em hora eu não entendi esse 10% do volume da água o aluno ele tem que entender o seguinte o meu tanque tem 100 metros cúbicos ele é tem que se renovar 5 vezes ao dia né então a divisão por 24 vou ter que fazer aqui de cabeça não vai sair só um momentinho 500 por 24 daria 20 metros cúbicos por hora né num tanque de 100 metros cúbicos isso é 20% da renovação por hora né então a pro Dekel ter eficiência e retorno financeiro essa é uma renovação mínima tá na aula eu falo de 4 a 7 mas o a troca de 5 vezes ao dia ao dia ou de todo o volume do tanque né ou de todos os tanques 5 vezes ele permite uma estocagem que vai me dar um retorno financeiro garantido então eu acho que ele quis dizer em relação a essa a essa movimentação né eu entendi como renovação de água a questão do do 30 30 CV teoricamente a a conta seria assim mas você tem eficiências que podem ser um pouco diferentes de motores de 10 e motores de 30 CV então tem que ter esse cuidado na hora de de a gente comprar uma bomba toda a capacidade da de necessária para se renovar toda a água e trocar por frações de motores menores se a eficiência do motor menor se equipara a a questão do maior também de qualquer forma é é sistemas de reciculação com com grande demanda de CV de 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 motores de água não é interessante ter um motor único rodando tudo tá então o interessante é você ter uma uma subdivisão para que é em momentos que você perceba que o sistema não precise ser totalmente renovado porque a água é choveu ou abasteceu a fonte de água renovou mais água sei lá o interessante é você ter é motores um pouco menores ter os backups né desse motor que diz quem tem um motor não tem nada quem tem dois tem um só né essa essa é uma máxima que é verdade então você fraciona um pouco essa essa esse 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 somatório total final do CV necessário lembrando de que existe especificidades por por tamanho de motor e por empresa né e aí você fraciona um pouco e põe seus backups então se você é tá lá com dois motores de 15 CV né e tem um terceiro de 15 CV backup você vai você vai é é tá usando os 30 CVs um estraga você tem 15 funcionando ainda te dá tempo de ir lá mexer mudar a energia elétrica mudar botar o motor backup no sistema sem parar o sistema se você tem um motor só e ele para mesmo tendo o backup pronto pra entrar você vai ter esse delay em alguns casos como o biofloc eu já vi o negócio der errado em 10 minutos morrer todo mundo em 10 minutos porque o estrago foi tão grande tava tão alta a densidade que acabou a energia elétrica a mudança era manual não era automática morreu todo mundo porque não deu tempo de mudar manual então é é teoricamente a divisão seria igualitária mas tem que conferir a a eficiência do motor e a segunda dica é é eu sempre prefiro fracionar um pouco o motor pra ter essa essa chance de de se estragar um eu tenho ainda metade da força funcionando e vai me dar um tempo mais rápido se a minha partida não foi elétrica automática de ir lá e fazer mudança manual pro motor backup eu acho que acho que é isso né alguém pode me ajudar aí se alguém quiser complementar pode ir lá essa questão não é que o professor Bruno aí ele falou né então se você tem uma bomba de 30 CV né por exemplo que produz sei lá vamos supor 300 metros por hora numa altura manométrica de 10 metros então não é como motores né potências diferentes eles vão ter eficiências diferentes então não necessariamente com 3 motores de 10 CVs você vai conseguir ter essa mesma produção que aí você tem um motor que você tem um motor mais fraco que você vai ter uma altura manométrica ali que vai influenciar e vai perder rendimento então essa conta né essa escala do dimensionamento né de sistema de bombeamento tem que ser muito precisa tem que ser muito bem feito porque não é brincadeira não mas a gente vê muito assim projetos né um tempo sempre colocados a perder por conta de um erro de dimensionamento de água então você vê uma fazenda que não consegue produzir às vezes porque não tem água suficiente pra fazer manejo até pra encher os prós viveiros elas não conseguem então tem que ser muito tem que ter um cuidado muito grande nessa questão aí é isso aí tem até uma 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 colocação aí desse fama em mater Minas né todo sistema que envolve equipamentos e riscos de paralisação é necessário ter os planos de contingência muito bem colocado e concorda né com aquilo que os professores colocaram aí pode falar Bruno somando né sistemas de intensivos é é exceto tanque rede sistema intensivo de terra sem gerador não é o sistema fato sem gerador é é é querer jogar o dinheiro fora na arrancada e e e assim é aconselho a que o gerador é obrigatório né a a um painel de partida elétrica porque normalmente dá errado quando não tem ninguém olhando eu costumo até brincar com os produtores né os problemas normalmente são na sexta noite no sábado né é é a lei de Murphy que entra no sistema na hora né é só dar só dar um exemplo aqui professor é eu já já trabalhei na fazenda que os caras desenvolveram lá assim um sistema que era assim quando tinha uma queda de energia eles tinham uma sirene que era ligada na bateria de carro que ela tocava bem alto então quem tivesse perto ali 2, 3 quilômetros já ouvia a sirene então alguém tinha que correr pra poder ligar lá o gerador ligar o sistema e tudo tá é uma uma ideia né desse tipo de situação aí professor posso aproveitar o gancho porque teve uma pergunta no chat que a gente copiou aqui pra pra desse tempo é o Eduardo Rocha perguntou se o déquil é obrigatório as duas lagoas né a aí a resposta rápida é a seguinte o déquil precisa dos tanques de cultivo e da lagoa biológica a segunda lagoa que quando como eu mostrei na aula fica superior ela é uma das formas de 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 contingenciamento né se se der tudo errado eu ainda tenho um volume de água superior que consiga transitar entre os tanques né então a função do déquil parte biológica é só uma lagoa a segunda lagoa que eu apresentei na aula do sistema que inclusive foi mandado pela minha equipe na época é foi um um excesso de segurança ele tinha gerador tinha partida elétrica e tinha mais uma lagoa acima que caso faltasse energia elétrica e explodisse gerador a lagoa forneceria água para os tanques até que tudo se resolvesse então aproveitando a pergunta e já dando a resposta a segunda lagoa de cima é um fator a mais de garantia para que se mantenha a circulação de água no sistema déquil basta apenas uma para a parte biológica respeitando as dimensões perfeito eu já coloquei uma pergunta aqui no chat para a professora Fernanda eu tive que reduzir o nome dela né professora Fernanda de Paula para poder caber nas 200 palavras que é o limite aí do chat do YouTube a pergunta é gostaria de saber como se faz a fertilização em tanques com recirculação RAAS estou com dificuldade de fazer essa fertilização em um tanque de ferrocimento que fiz na propriedade de minha família vamos ao primeiro momento né fertilização em RAAS quem ministrou aí RAAS por favor se puder contribuir que na verdade eu nunca vi a questão é que o próprio sistema de filtro ele já vai impedir a manutenção do próprio plâncton aí né então e a tendência realmente com o RAAS é que ele esteja com essa água o mais limpo possível né tanto é que tem o sistema de filtragem físico biológico né tem o sistema muitas vezes usa ozônio usa-se UV enfim a intenção principal é manter essa água o mais limpa possível né agora no segundo momento né da pergunta essa questão da dificuldade da fertilização em tanques de alvenaria de ferrocimento eu respondi algumas questões falando de por exemplo tanques com geomembrana a experiência que eu tenho é que quando você faz a fertilização no viveiro escavado o que você aplica a facilidade do desenvolvimento da população planctônica é muito muito boa agora quando você coloca material sintético ali você eu já fiz isso no meu experimento de mestrado e eu tive que trabalhar com uma densidade um pouco maior só que eu percebi que ao longo da condução é realmente mais complicado pra você fazer a manutenção dele agora um detalhe importante que é importante colocar aqui quando você faz essa preparação de tanque você já está partindo do pressuposto que esse plancton já vem nessa água que é normalmente a água de um reservatório a água do rio então já tem aquela população o que você vai fazer é estimular o crescimento dela agora tem regiões por exemplo com água de mina tudo mais que aí precisa trabalhar com uma logística um pouco diferente né aqui no chat teve uma pergunta que até coloquei em relação já que a gente está falando de fertilização preparação de tanque em relação deixa eu só subir um pouco aqui a pessoa está perguntando se toda despesca se aplica a cal virgem então é muito interessante isso porque o cal virgem ele é crucial no viver escavado no tanque de alvenaria no ferrocimento então é uma um ótimo produto para ser utilizado no processo de desinfecção acabei fazendo um combo aqui viu André em relação às perguntas e aí essa parte por exemplo do raso até eu achei interessante isso o Bruno poderia fazer uma se sentir confortável de fazer uma complementação disso aí o próprio Romero que estava comigo no ver escavado se quiser complementar a parte da fertilização em tanques de ferrocimento tá olha só se me permite começar a falar eu vou também começar a falar igual a professora Fernanda falou é ras não se fertiliza o ras parte do princípio é um sistema intensivo é e o animal ele ele o alimento dele é a ração é exceção ao sistema verde como o déquil que a produção primária se forma e isso é uma fonte de alimento a produção primária é formada com o próprio aporte de ração no sistema e que vai se formando alimento vivo qualquer tipo de matéria orgânica que é usada que vai ser metabolizada para gerar alimento de forma a mais do que a ração é um consumo a mais de oxigênio que o sistema vai ter que suportar então fertilização em ras e aí independente se o tanque é de ferrocimento se é de lona se é de PVC se é de fibra de vidro não é não é o ponto do ras não se fertiliza a questão da de um tanque de ferrocimento ter dificuldade de fertilização pode ser em função do pH que esse ferrocimento causa nessa água você pode estar tendo dificuldades de produção primária em função do pH que o próprio ferrocimento causa na água e sempre levando essa água para pHs mais altos né então pode ser isso mas também assim solto é uma suposição é tinham tinham feito essa essa pergunta na minha turma também né mas assim eu até eu até respondi eu acho que assim me perguntaram se se poderia fazer né a fertilização em tantes de em tantes de concreto eu 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 respondi que sim porque eu não entendi que no contexto ele estava falando de sistema de recirculação eu achei que fosse um sistema convencional mas sem intensivo intensivo em tantes de concreto é é eu vejo que assim para esse tipo de sistema como a professora Fernanda citou é é tanto é complicado para você fazer uma dose inicial né assim uma preparação quanto para quanto para você fazer a manutenção porque você não tem todas aquelas interações com o solo né até o próprio solo material grande que vai ser digerido a questão dos nutrientes e tudo então assim é eu até tenho assim experiência por exemplo com tantes de de geomembrana né que é que é uma situação também que é parecida então assim as doses de fertilização que eu sou um pouco maiores né para poder estimular mais forte ainda é o crescimento né do fito do planto principalmente porque eu estou na região aqui que por exemplo a gente trabalha muito com água de poço então água de poço naturalmente você não tem água natural né então a gente depende exclusivamente realmente da fertilização então nesse tipo de sistema né que são os veículos abertos de geomembrana que se acenderam né com tantes de concreto a gente usa doses por exemplo eu tenho usado no meu protocolo de fertilização tenho utilizado o dobro né para eu poder conseguir ter um estilo ali do alimento natural que ele é fundamental né principalmente se você está trabalhando ali está fazendo o povoamento né com formas jovens né com árvores né se vai ver vírus e tudo então né essa fase é fundamental que se tenha aí uma produção de um alimento natural de qualidade e a manutenção é mais complicada ainda né mas nesse contexto né eu entendi que sim que a gente faz mais uma fertilização não eu acho que a situação assim o RAS não faz em uma situação que você vai trabalhar com ferro e cimento é possível mas vai ser mais complicado para você conseguir manter esse plano que tem ali disponível bom pessoal é sempre bom bate-papo né com os professores para tirar dúvida mas nós temos uma programação mais ou menos de uma hora para essa live a gente já atingiu isso então a gente vai para uma última pergunta é uma pergunta bem interessante que ela foge um pouco na natureza do curso né com a curiosidade de um aluno mas o Bruno se prontificou a responder e a gente debater essa pergunta aí eu vou dividir ela em partes porque ela é o grande né para poder caber aqui no chat já vou colocar a primeira parte dela então a pergunta foi feita pelo Eder Zanluck ele é da turma 9 e ele pergunta existe algum estudo ou já existiu sobre a criação de salmão ser finalizado em água doce em tanques elevados eu já boto a segunda parte responda agora depois vamos para a segunda parte é isso? pode ir respondendo que eu vou colocando no chat você dá uma olhada tá Eder em 93 tá 93 eu ainda era aluno de veterinária a gente fazia visitas na região da Serda Mantiqueira para trabalhos com truta e na no município Cruzilha talvez é próximo de Campos de Jordão tá já tinha engorda de salmão do Atlântico em água doce então existe uma linhagem comercial que engorda 100% em água doce tá ela não ela não faz aquela esmultificação que o alevino vai da água doce para salgada e é jogado nos tanques de engorda de água salgada ele vai direto na água doce até o final não saberia de falar agora os índices zootécnicos dessa dessa linhagem mas ela já existe tá é então não é nenhuma novidade agora se se estão estudando um dos professores até transitou aqui no nosso chat de professores um estudo sobre essa água doce mas eu estou te afirmando que isso existe já e 93 para cá já fazem algumas décadas né aqui de de intervalo de qualquer forma de qualquer forma o cultivo de salmão em sistemas de reciculação com água salgada também é viável como a gente fala pode passar professor é a segunda parte aí já que a primeira fase boa parte da criação ocorre em ambiente fechado de água doce é necessário a pré-adaptação do salmão saindo da água doce para a salgada no caso da parte final de criação a pergunta deu uma quebrada aqui é seria impossível devido a genética do salmão ou custos de tecnologia pronto saiu do mundo pois é então eu até comecei a responder sem até ver a parte segunda da da pergunta existe tecnologia de cultivo de salmão em água salgada em reciculação com lucros totalmente aceitáveis tá e e essa tecnologia ela de cultivo de peixe em água salgada já existe no Brasil a professora Keber já mostrou na live de Marinhos que isso é possível ela já está fechando lotes de cultivo de garopa em reciculação de água salgada aqui no Brasil então pro salmão seria necessário apenas um resfriamento de água só que ah pô mas isso é caro demais assim ok os sistemas de o que são usados hoje no mundo inteiro pra resfriamento de água é feito com troca de calor então eles resfriam uma água aquecendo outra basta instalar um outro sistema de cultivo de peixe marinho na água quente salgada você vai ter lucro com certeza então mas voltando a pergunta inicial que é da água doce como eu disse já existe a linhagem que é engordada em água doce e ela está no Brasil tá tá no Brasil eu vi não só vi como comi o salmão nessa viagem então então é não tem não tem nenhuma novidade na questão da de pegar o alevinho trazer ele de água doce que é o inicial normal do salmão e continuar em água doce tá de novo é uma linhagem do salmão do Atlântico que está em água doce a pergunta ficou quebrada mas eu espero que você tenha conseguido responder aí né o salmão tem realmente essa malhabilidade que são peixes de ádromo e você até usou o exemplo da truta aí né que é um parente aí um salmonídeo que já traz pra gente toda essa experiência né e também pode ser engordado em água salgada né contando que você faça adaptação até a fase de engorda é isso aí pessoal nós chegamos então às perguntas que nós tínhamos selecionado hoje como a gente já falou no início é pra alguns estados é feriado é uma sexta-feira uma live leve né uma hora e dez a gente está chegando a uma hora e dez de live e eu acho que só a título de também esclarecimento existe uma programação da organização do curso que nós façamos lá no final depois das aulas uma semana de lives nessa semana de lives a gente possivelmente vai ter os assuntos voltando assuntos específicos pra que vocês possam fazer perguntas e aí de alguma forma a gente tenta complementar aquilo que tenha ficado de dúvida ou que a gente não tenha conseguido de alguma forma sanar em termos de conhecimento ou dúvida nas aulas tá então eu vou já passar pros colegas fazerem o seu boa noite iniciando pela professora Letícia passou super rápido mesmo professor André eu tô vendo o pessoal dando boa noite ali então boa noite a todos desejo um ótimo final de semana pra vocês e até mais e encontro vocês lá no fórum de discussão obrigado professora obrigado pelas colaborações e respostas professor Rômio boa noite boa noite professor André boa noite a todos os alunos boa noite aos demais professores então tô encerrando aqui mais um lado como a professora Letícia disse foi rápida hoje né porém muito muito proveitosa né até pra gente que tá aqui acaba se tornando proveitoso né como o professor professor André citou lá atrás então aqui a gente tem diferentes visões de diferentes profissionais sobre o mesmo assunto e isso acaba agregando muito assim ao conhecimento de todo o curso aqui pra todo mundo então pessoal eu fico muito muito satisfeito se tiver ao final dessas lives aqui a gente tá sempre aprendendo se atualizando aqui e eu espero que o pessoal que tá aí assistindo tenha essa mesma percepção tenha aproveitado aí e a gente se encontra lá nos fóruns né pra responder as dúvidas aí do pessoal e nas próximas lives também bom fim de semana a todos aí obrigado professor professor Júlio boa noite bom todos então gostaria de agradecer aí a participação dos meus colegas e a participação dos alunos e vamos seguir adiante até a próxima live é um prazer sempre estar aqui nessas nessas lives né boa noite a todos e eu tô vendo que o povo acelerou aqui as perguntas no chat então por favor os alunos todos que não foram respondidos vão pra pro chat lá pros fóruns de pergunta ponham lá a pergunta pra poder ter resposta tá porque realmente a live ter um tempo bem específico inclusive o salmão aqui pipocou um tanto que depois a gente falou do salmão boa noite a todos é isso aí o salmão como sempre desperta uma curiosidade é um peixe que tem uma apresentação bonita né então realmente salta aos olhos tem curiosidade professora Fernanda seu boa noite por favor pessoal boa noite boa noite professores aos alunos o pessoal que tá participando tá aí no chat no youtube né acompanhando a nossa live obrigada pela audiência de vocês numa sexta-feira né a gente tá aqui disponível pra tirar todas as dúvidas como o Bruno falou quem não teve a dúvida solucionada entra nos fóruns e entra em contato conosco que a gente tá à disposição tá boa noite e sextou né gente até logo pessoal boa noite aí tudo de bom pra vocês ótimo final de semana um abraço um um Obrigado.